O mandalena O meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado pranto Fique certa Quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra Madalena O que é meu não se divide Nem tampouco se admite Quem do nosso amor divide Até a lua se arrisca No palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco Alegre ou triste Madalena O meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado pranto Fique certa Quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra Madalena Madalena O que é meu não se divide Nem tampouco se admitir Quem do nosso amor divide Até a lua se arrisca no palpite E se esconde lá na serra Que o nosso amor existe Forte ou fraco Alegre ou triste Madalena 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 O Madalelelelelele O Madalelelelele O Madalelelelele Mama Mama